Então vamos lá. Então, vocês devem ter visto o ML na parte de programação orientada, na parte de orientação de objetos, não viram? Viram o ML? Viram? Aí vocês fizeram ali, modelaram classe, etc, etc, etc. O ML também é usado na parte de componentes, tá certo? É, principalmente quando os componentes são usados no desenvolvimento de software em uma linguagem orientada a objetos, tá certo? A gente vai ver o ML até um certo ponto, enquanto a gente estiver lidando, por exemplo, com Java, tá certo? Mas a gente pode lidar com componentes em outras esferas sem necessariamente, apesar de que o ML tem uma generalidade que daria para usar em outros contextos, mas não necessariamente ele vai ser usado sempre, tá? Então, como é que o ML vê o componente? Porque a gente vai ter, eu vou introduzir componente no ML porque ele ajuda a gente a visualizar aquilo que a gente vai desenvolver aqui dentro de forma abstrata, certo? Como é que o ML vê o componente? O ML entende que o componente é uma unidade modular, um modo, tudo bem? Com interfaces bem definidas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você tem que ser capaz de definir essas conexões externas, né? E substituível dentro do ambiente. A ideia de substituível é a ideia que você tem que ser tão bem projetado que todas as conexões que você tem estejam tão explícitas que você consiga trocar, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo. O que seria um componente substituível? Se a gente pensar no mundo eletrônico, uma caixa de som é um componente substituível. Por quê? Porque a conexão que você tem com a caixa de som é, tem um plugue de tomada, em alguns casos nem tem, mas tem um plugue de tomada para energizar ele, tem um plugue de som que você vai conectar no seu aparelho de som, que é padrão. Se a sua caixa de som queimar, você compra uma outra e troca. Então, essa é a ideia do componente. Você tem que conseguir, não precisa ser o mesmo, você tem que conseguir substituir. Por quê? Porque toda a operação da caixa de som se baseia num conjunto de interfaces, vamos chamar assim, que são padronizadas, tá? Bom, a gente vai se basear nessa especificação e eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer algumas mudanças que vão ser adequadas nessa especificação que foram feitas por outros comitês dentro da própria OMG, tá certo? Do ML. Então, para a gente começar a estudar como é que funciona o componente, como é que o componente trabalha, a gente vai começar pensando num componente específico e a gente vai começar a retomar o Java. Então, aqui a gente vai começar, eu vou começar a sentir o quanto vocês estão ambientados com o Java, né, para a gente ir fazendo as coisas, tá certo? Ok? Tudo bem? Todo mundo fica confortável com o Java? Não? Entendente, não? A vida é assim, a gente tem que escolher uma linguagem, né? Então, o objetivo, o objetivo desse componente que eu vou mostrar para vocês, é dar acesso a um conjunto de dados na forma de tabela recuperados a partir de um arquivo CSV. Todo mundo sabe o que é um arquivo CSV? Não? Então, vamos ver o que é um arquivo CSV. Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma introdução a dois ambientes que a gente vai usar, tá certo? No laboratório, principalmente, a gente vai usar isso aqui. Tá. Isso aqui é o GitHub. Quem não sabe o que é o GitHub? Ninguém teve coragem de levantar a mão, né? Tudo bem. Então, o GitHub, eu vou falar, vou fazer de conta que todo mundo sabe, que tem um que não sabe, que não teve coragem de falar ali. Mas, assim, então, ele é um ambiente que você vai usar, um repositório, vamos chamar assim, onde você faz versionamento de software, tá certo? E ele tem um protocolo específico chamado Git, que é usado para fazer isso, tá? No GitHub está o conteúdo que será usado na disciplina, tá certo? Então, esse Java to Learn é onde a gente vai desenvolver as coisas da disciplina. Apesar de, apesar do nome, depois talvez a gente migue para um outro chamado Lab to Learn, né? Talvez, dependendo do que a gente vai fazer, talvez a gente migue para lá, porque vai ter uma hora que a gente vai sair do Java e aí talvez a gente abandone o Java to Learn. Eu já vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão usar ele no laboratório, tá certo? Esse ambiente, ele tem dois, eu não sei quem conhece isso aqui, ele tem dois branches, tá? Para essa aula, a gente vai usar esse branch Feature BickerX, tá certo? Isso, na verdade, se deve a uma migração que a gente está fazendo, a gente está mudando o suporte da linguagem e tem coisa que a gente tem medo que não funcione na versão antiga, então a gente está criando isso aí. Mais para frente, até mesmo você assistindo esse vídeo lá na frente, talvez você já esteja funcionando no Master, mas é que o Master está com uma versão antiga de implementação, tá? Então, mesmo quando vocês forem para o laboratório, a primeira coisa que vocês vão fazer é que vocês vão entrar nesse branch Feature BickerX aqui, tá? Tendo escolhido ele, depois eu vou falar aqui sobre o Binder, mas não agora. Por enquanto, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, esse ambiente, ele está organizado e tem uma sessão de notebooks, que é a sessão onde vão estar as tarefas, as atividades que a gente vai desenvolver em sala. E aqui nessa sessão de notebooks, a gente tem uma parte que é de dados, certo? E aqui tem uma tabela de dados que a gente vai usar como exemplo aqui, tá? Essa tabela de dados que a gente vai usar aqui, ela é baseada num tipo de cenário que eu chamo de Zombie Health. Zombie Health é um cenário de diagnóstico de jumbis infectados, tá certo? E aí, no Zombie Health, a gente tem essa tabela que vocês estão vendo aqui, que é uma tabela que tem o nome do zumbi, tá certo? Tem a idade dele, tem certos sintomas, certo? Se ele tinha paralisia, se a língua dele está amarela. E aqui tem o diagnóstico, o que foi diagnosticado que ele tinha como doença. E quantos dias ele levou para se recuperar. Tudo bem? Vocês sabiam que o zumbi ficava doente? O zumbi fica doente também. Então, essa tabela do Zombie Health... Ah, tem mais uma coisa aqui, se ele tem doença ou não. Bom, isso aqui está guardado nesse repositório na forma de um CSV. Como é que ele é? É assim, ó. É um arquivo assim. Isso é um CSV. Chama comma separated value. O que é? É um arquivo que, geralmente, na primeira linha, ele tem o que a gente chama de... Como se fosse o esquema. É o título de cada coluna, tá certo? Separados por alguma coisa. A forma comum é vírgula. Por isso que é comma separated value. Separa por vírgula. É o mais comum. Mas você também tem tab separated value. E alguns botam até a extensão TSV. Que é separa por tab. Tem gente que separa por ponto e vírgula. Tem gente que separa por sei lá o quê. E eu não sei porquê também. Porque a vida é curta, sei lá. E aí alguém faz diferente. Então, note que cada linha do CSV é uma instância da tabela. Tá vendo? E os dados da instância também são separados por vírgula. Todo mundo entendeu o que é um CSV? Sim. Boa. Então, o nosso componente, ele vai ler um CSV e vai disponibilizar isso na memória para outros componentes. Tá certo? Ele é um leitor de CSVs. Tudo bem? Bom. Vocês vão ver isso também. Para quem gosta do bom e velho eclipse. Né? O bom e velho eclipse. Imortal também, né? Para quem gosta do bom e velho eclipse. Eu até baixei a última versão. Agora perdeu a graça. Porque antigamente eles davam o nome de... Eles davam o nome de... Satélite, planeta... Agora eles só ficam botando número. Né? Se alguém da IBM estiver assistindo esse vídeo, eu queria deixar aqui a minha reclamação. Né? Agora, as telas de abertura do eclipse são legais. Ó. Esse universo aí... É. É legal. É legal. Bom. A gente... Não vai usar o eclipse como ambiente oficial nosso, não. Tá? Mas eu vou tentar manter todos os exemplos que rodam no Júpiter, também no eclipse. E eu vou explicar depois porquê. Tá? É... Tu é. Vai ser... Ué? Então, é... Isso que vocês estão vendo lá no GitHub, ele abre também no eclipse. tá? Então, na verdade, aqui no GitHub, deixa eu voltar lá pra pra raiz do projeto. Aqui no GitHub, a gente tem uma estrutura de pastas, e essa estrutura de pastas é assim, ó. Na pasta Notebooks, tem o que a gente vai ver mais pra frente, que é o Jupyter. Na pasta Source, tem a parte do Eclipse, tá? E aí depois a gente tem outros recursos aqui que não nos interessam agora, tá certo? Então eu vou abrir aqui o Eclipse, tá? Ele vai ficando mais lento com o tempo, é a vida, né? Aí... Então agora vamos ver aqui, essa é a estrutura do projeto dentro do Eclipse. E aqui, inclusive, tem muita coisa de Java, se alguém quiser, eu uso esse projeto pra tudo na vida do Java aí, né? E tem uma seção aqui de componentes, tá certo? Aqui também tem uma seção, é... onde você... Bom, aí em componentes tem o que a gente vai trabalhar nessa aula, que é esse Catalog aqui, que é essa pasta aqui dentro. E aqui tem os componentes que a gente vai trabalhar, um deles é esse componente DataSource aqui. Antes de mostrar ele funcionando, eu vou mostrar o que que ele faz visualmente, tá certo? Aqui tem um diretório, onde ficam os aplicativos. Daqui a pouco eu vou explicar em mais detalhes isso. E eu vou rodar um aplicativo que mostre o componente funcionando, tá? Basicamente, esse componente, eu digo pra ele o arquivo... onde está o arquivo CSV, tá certo? E ele vai ler o arquivo CSV e vai me dizer assim, olha... Os atributos são esses daqui e as instâncias são essas daqui, tudo bem? Só que ele tem isso em memória, ele te entrega isso em memória, tá? Bom, vamos ver esse cara funcionando, tá? Bom, eu vou começar com o que vocês já estão familiarizados. E a gente vai progredindo até isso virar um componente. Então, eu vou apresentar isso pra vocês como uma classe em Java, certo? Tudo bem? Vocês já devem estar acostumados com essa anotação aí de classe, né? Então, ali em cima eu tenho o nome da classe que eu estou chamando de DatasetComponent, tá? Eu tenho os atributos que esse menuzinho, não sei se vocês lembram, significa que esses atributos são privados, né? Eu tenho um conjunto de métodos aqui, públicos e um privado, né? E esse primeiro é o construtor. Tudo bem? Isso reflete o código. Então, se você abrir o código aqui, você vai ver que vai existir uma classe nessa pasta, tá? Essa classe se chama DatasetComponent, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes de implementação, porque eles não me interessam, pra falar a verdade, tá certo? Não nessa aula. Mas é só pra vocês saberem o seguinte. Existe uma classe aqui, chamada DatasetComponent, tá vendo? Que é aquela classe. E eu tenho os atributos aqui, privados, tá vendo? Que estão listados lá. E eu tenho os métodos públicos. E um método privado. Tudo bem? Ok? Até aí, todo mundo tá acompanhando? Eu tô fazendo um paralelo com o que vocês já viram na disciplina de Programação Orientada a Objeto. Certo? Bom, desses métodos, uma parte deles é pra uso interno. Não interessa pra quem tá desenvolvendo o sistema. Então, eu posso, em UML, isso é perfeitamente permitido, escolher só aqueles atributos e métodos que eu quero mostrar no processo de desenvolvimento. Então, esses são os atributos e métodos que me interessam, tá certo? Um deles é que eu tenho um atributo chamado Datasource. Datasource, ele guarda o caminho onde está o arquivo que eu vou ler. Certo? E pra isso, vocês aprenderam a usar métodos Get e métodos Set? Aprenderam? Então, como o meu atributo é privado, eu não quero dar acesso direto a ele, eu vou usar método Get, o método Get, Datasource e o método Set, Datasource, pra indiretamente dar acesso a esse atributo. Tudo bem? O Delphi tem Properties, né? Não é isso? É Properties. É, eu tô lembrando aqui agora. É, automático. Aí, você tem dois métodos a mais. Um se chama Request Attributes. O Request Attributes, ele vai recuperar da tabela só os atributos. Então, ele vai votar um vetor de strings. E esse vetor de strings tem atributos. Tudo bem? E o Request Instances vai retornar todas as instâncias com uma matriz. Onde cada linha da matriz é uma instância e cada coluna é o valor daquele respectivo atributo. Pra simplificar o Paranauê, eu defini como uma matriz de string. Tá? Ah, e se o número for inteiro, aí guarda como string e engole o choro. Tá certo? É tudo string. Tudo bem? Bom. Bom. Então, a gente vai começar a pegar essa classe e modificar ela na direção de um componente. E uma das coisas que eu vou fazer aqui é uma boa prática de programação independente de componente, mas que é fundamental para os componentes. Quando você fala de componentes, você tem que usar o princípio que a gente chama de Dependence Inverse Principle. O que é esse princípio? Você só pode depender das abstrações e não das implementações. Isso é a mesma coisa que o meu aparelho de som. Então, o cara tem que ser capaz de usar um aparelho de som sem ter a menor ideia de como foi feito lá dentro. Pra isso, eu tenho que ter uma parte externa, que a gente vai chamar de interface, que a gente vai chamar de abstração, que o cara sabe como usar, mas que ele não vê a parte interna. Nos componentes, isso é levado ao extremo da seriedade. O extremo da seriedade significa que nos componentes, obrigatoriamente, todo o acesso tem que ser feito por interfaces. Então, se a gente estiver falando de Java, porque isso pra cada linguagem é diferente, tá certo? Por exemplo, JavaScript não existe a noção de interface, tá certo? Aí, em JavaScript vai ser diferente isso, tá? Quer dizer, não existe a noção de interface na linguagem, na linguagem. Mas a gente vai aplicar o mesmo princípio, existem componentes em JavaScript. Os web components, eles são feitos em JavaScript, eu uso eles. Mas a ideia de interface em JavaScript é diferente, tá? Mas em se tratando de Java, essas interfaces vão ser declarações de interfaces que estão separadas da implementação, certo? Então, o que eu fiz aqui? Bom, aqui já é... Eu tô fazendo a separação já com uma liçãozinha clássica do Java, ou do Java não, de interfaces, que é o seguinte. Por que que eu coloquei duas interfaces e não uma? Vamos ver se alguém consegue pensar sobre isso. Por que aí tem duas interfaces e não só uma? Chegou perto. É, essa foi a divisão que eu fiz. Eu peguei uma interface e concentrei todas as coisas que estão ligadas à propriedade, tá certo? Essa é uma prática que eu uso. Não necessariamente se usa em Java isso, mas é uma prática que eu uso. Tá lá, propriedades. O outro grupo é o Table Producer. Ele tá ligado às operações de recuperação de tabela. Ok, essa é a divisão que eu fiz. Mas por que eu dividi? Por que que eu não botei tudo numa interface só? Organização? Tem uma razão mais forte. Reutilizar a interface. Essa é a questão central. Responsabilidade única. É, você pode ver desse ponto de vista. A ideia básica é que você tem que... O ideal, o ideal é você fatiar a interface na menor unidade que você puder. Que fizer sentido também, tá certo? Assim, ah, eu podia botar uma operação em cada interface. Aí não, né? Aí não. Mas assim, você vai pensar assim, Quais são as coisas que caminham juntas, certo? Por que que é importante fatiar a interface? Justamente porque Vocês vão ver nesse projeto, e isso é recorrente, Você reusa a interface. Isso é muito importante. Tá? Porque a interface, ela expressa uma funcionalidade. Por exemplo, a interface Table Producer Expressa a funcionalidade de todo mundo que é capaz de recuperar uma tabela. Pode ser qualquer um. Certo? Só que o cara que é capaz de recuperar uma tabela, Ela não necessariamente precisa ter um caminho de um arquivo. Porque o cara pode estar recuperando a tabela de um banco de dados, por exemplo. E aí você não vai definir caminho nenhum. É uma outra lógica. Tá certo? Então, o ideal é você tentar pegar os conjuntos de coisas que são os mais atômicos e dividir as interfaces nesses blocos. Porque senão também, você, quando reusa a interface, você obriga o componente a implementar tudo que tem na interface. Porque você é obrigado a implementar tudo. E isso é ruim às vezes. Tá? Todo mundo entendeu isso aí? Ok. Mas isso eu vou mostrar que tem um efeito colateral. Certo? Bom. Então, a gente vai pegar esse careta e vai transformar num componente. É passo a passo. Eu tô fazendo isso passo a passo. Tá certo? É... ok. Então, olha essas interfaces. Eu vou pegar esse careta aqui e vou dizer que esta classe implementa o meu componente. Ela virou um componente. Certo? Bom, esta mágica que eu tô fazendo aqui, essa transição, é uma coisa específica da forma do Java de fazer componentes. Tá? Uma classe não é a mesma coisa que um componente. São dois conceitos diferentes. A gente vai diferenciar eles, tá? Mais pra frente. Mas no Java, a forma tradicional, que a gente chama de Java Beans, que eu vou apresentar daqui a pouco, é que o componente é uma classe. Tá certo? É a forma tradicional. Mas eles não são sinônimos e a gente vai mais pra frente diferenciar bem eles. Tá certo? Então, eu peguei a classe DatasetComponent e eu transformei no meu componente DatasetComponent, tá? Bom, e esta é a forma UML de representar o componente. Você bota aquele modificador component ali em cima e você bota o nome do componente. Tá? Agora, eu vou dar uma rearrumada nessas interfaces e daqui a pouco vocês vão entender porquê. Tá? Então, eu botei o TableProducer ali e eu botei o DatasetProperties aqui. E agora, eu vou começar a usar uma anotação típica dos componentes, que é a anotação BlackBox. O que é uma anotação BlackBox? A anotação BlackBox, ela não só não te dá acesso aos detalhes internos do componente, como ela também tem uma tendência a mostrar a interface de uma forma minimalista. Porque, na verdade, o enfoque dos componentes é quais são os blocos que eu tenho e como eles se combinam. Eu não quero saber muito o detalhe de implementação. Então, essa representação que você está vendo aqui embaixo, ela é válida. Mas ela não é usual. Ela só vai ser usada quando você realmente quiser mostrar o que tem dentro da interface. A anotação usual é aquela lá de cima. É conhecida como Lollipop. É pirulito em inglês, né? Porque isso aqui parece um pirulito. Então, isso aqui representa uma interface como essa aqui. Agora, você só coloca o nome dela. Tá certo? Você diz, olha, eu tenho uma interface iTable Producer. Tudo bem? Bom, e tem uma anotação que eu estou usando aqui, que não é anotação padrão do OML. Tá certo? Mas a OMG, que é a organização que define o OML, ela usa essa anotação em algumas especificações. Tá certo? E aí, como ela não está no OML padrão, mas eu preciso dela, eu adotei essa anotação. Essa anotação é uma anotação especial para definir propriedades. O que são propriedades? Propriedades não são consenso na comunidade de componentes. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas, muita gente usa a ideia de propriedades. A ideia de propriedades é a ideia de que você pode externamente customizar o seu componente sem mexer no código. Tá certo? Então, vou dar um exemplo do que seria uma propriedade no nosso sistema de som. Tá certo? Tem aquele negócio atrás que agora já desapareceu, mas antigamente existia, para mudar 110 e 220. Lembra disso? Isso é uma propriedade. Eu não preciso abrir o aparelho de som e mexer dentro para mudar. Eu só vou ali atrás e, pac, mudo. Aí o aparelho de som vai se comportar de forma diferente, porque ele vai se adaptar a trabalhar com 110 ou com 220. A propriedade, a ideia é essa. É que você vai ter coisas externas que você modifica para customizar o comportamento do seu componente sem mexer dentro do código. Tá certo? No CORBA, as propriedades são representadas dessa maneira. É uma caixinha com o nome da propriedade e o tipo, que é opcional. Essa propriedade está representando essa interface aqui. Toda propriedade, em Java, vai ter que ter uma interface, porque a ideia é que você não... A ideia é ir nos componentes, isso é absolutamente proibido. Você não vai ter acesso direto aos atributos. Ele só pode ser feito indiretamente através de métodos que a gente vai chamar de propriedade. Então, não sei se vocês estão acostumados com essa nomenclatura no Java, mas no Java, quando a gente fala atributo, eu estou falando careta lá dentro, que você declara dentro da classe ali. Quando você fala propriedade, você está falando desse cara que você acessa indiretamente através de método get e método set. E que a gente vai apresentar com essa caixinha. Todo mundo entendeu? Olha, eu estou dando os pilares, daqui a pouco a gente vai apertar o hiperespaço e aí vai... Certo? Então, vão se acostumando com isso aí, tá certo? Tudo bem? Posso ir pra frente? Então, esse é o nosso componente e esta é a forma que a gente vai passar a partir de agora a representar eles. Acostumem-se. Certo? E é bom vocês lembrarem que daqui a pouco vocês vão fazer um exercício com isso aí. Então, ali, vocês estão vendo ali, todo mundo entendeu essa parte, né? Boa! Qual quadradinho do querido? Qual quadradinho? Ele, na verdade, é uma representação que existe aqui uma propriedade que eu posso customizar externamente. Ah, tá. Tá. Do mesmo jeito que esse cara de cá representa que tem uma interface que eu posso acessar, aqui está representando que existe uma propriedade. Que em Java vai representar uma interface ali que tem um método set e um método get que eu posso mexer naquela propriedade ali. Você entendeu? Professor, pode ser tanto em put ou em put, é um get o set? Pode. É. Agora você fez uma pergunta interessante, assim. Eu acho que na especificação eles não têm diferenciação, porque você pode ter propriedade só de leitura. Existe isso, que você não grava, né? E não tem diferenciação. Não que eu saiba. Então, vai ser assim pra todo mundo. Professor. Ah. Eu não sei se eu tenho entendido de uma coisa só. Esse quadradinho menor, então, você tinha dividido em duas interfaces lá primeiro, né? Essa é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte. Eu, convenientemente, por uma questão didática, eu mapeei uma interface na propriedade, tá certo? Mas uma interface, a gente vai ver mais pra frente, ela pode ter dez propriedades nela, e aí pra cada propriedade você vai botar um quadradinho, tá? Então, o quadradinho, ele não corresponde a uma interface. O quadradinho, ele corresponde a uma das propriedades que você pode modificar. Então, se eu tiver uma interface que pode modificar três propriedades, eu vou colocar três quadradinhos, um pra cada propriedade. Você entendeu? Outra pergunta? Não? Certo? Beleza? Essa é a forma de mostrar como um componente é implementado se você quiser fazer isso. Tá certo? Então, isso aqui é uma notação que a gente chama de white box. O que é uma notação white box é quando eu abro o componente e aí eu mostro por dentro como é que ele funciona. Tá certo? Então, aqui eu estou mostrando que o meu dataset component é formado por uma classe dataset component. E é esta classe que implementa aquela interface itable producer. Eu não botei aqui, acabei de reparar isso, mas quem é que realiza a property? Eu poderia colocar do mesmo jeito. Eu poderia colocar o retângulozinho da property aqui e colocar uma setinha dizendo que é esta classe que realiza a interface. Por que isso é importante? Por que eu faria isso? Porque, por enquanto, eu estou mostrando a versão mais simplória de componente, que é uma classe implementa um componente. No mundo real, eu posso ter mais de uma classe, um conjunto de classes coordenadas, implementando o componente. Tá certo? Aqui, por exemplo, é uma visão de um white box mostrando que tem dois caras que juntos, né? Aqui tem o order seria um pedido. O cabeçalho do pedido e os itens do pedido, os dois juntos implementam o pedido. Então, está mostrando que o white box pode ser diferente. Aqui, um outro exemplo interessante para mostrar o seguinte. Quem implementa essa interface especificamente é esse careta aqui dentro. Então, eu posso fazer isso também. Porque, às vezes, um componente é feito por dentro, por várias classes. E tem uma delas que atende a interface tal. Tem outra que atende a interface tal. Tem outra que atende a interface tal. Então, eu posso querer fazer esse mapeamento dentro da classe. Tá certo? Mas eu só estou falando em linhas gerais. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso. Por enquanto, a gente vai usar o modelo mais simplão. Que é uma classe corresponde a um componente. Tá certo? Que é a forma mais tradicional que o Java usa para fazer componentes. Tudo bem? Então, quando a gente fala de componentes, a gente tem duas visões. Tá certo? E são essas duas visões que nos interessam nessa aula. Ou nos interessam no curso. Existe uma visão que a gente chama de visão externa. Black box. Em que você não presta atenção nos detalhes internos. Você só presta atenção em como ele funciona por fora. E como é que você conecta os componentes. Tá certo? Ele é usado para você usar componentes e fazer composições. E existe uma outra visão, que é a visão interna. Que é o cara que vai fazer o componente. Chamada white box. É o cara que implementa o negócio e faz o negócio funcionar. E a gente vai falar disso na próxima aula. Beleza? Tá, então... Tá, então... Tá, então... Tá, então... Tá, então...